Oi de casa, mensageiros da Partilha, informativo fevereiro de 2022. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo é reconhecer no outro a mesma dignidade que há em sua própria vida. Significa cuidar do próximo sem qualquer interesse próprio e com todo o cuidado que dedica a si mesmo. Jesus nos ensina a amar todas as pessoas, não importa a aparência, onde nasceram ou como foram criadas. Se amamos o próximo, não o maltratamos, não medimos para ele, não roubamos algo dele ou fazemos qualquer outra coisa que o Senhor não aprova. Quem ama o próximo não é egoísta, pois também aprende a partilhar. Se transforma para melhor, porque consegue ver e sentir o outro como irmão. Quando escolhemos amar o próximo na mesma medida que amamos nós mesmos, independentemente se o outro ama ou não, estou cumprindo e obedecendo aos ensinamentos de Jesus e procurando fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. É preciso partilhar o que Deus nos dá e que a nossa generosidade possa ajudar a aliviar a dor do outro e é esse sentimento de gratidão que nos inspira a devolver o dízimo em nossa comunidade de fé. Pois também é uma forma de servir a Deus e ao nosso próximo, pois tudo que somos e temos foi recebido de Deus. O Senhor não esquece e nem abandona os seus filhos. Portanto, ame, partilhe e veja como você vai ficar em paz e fará os outros mais felizes. Seja dizimista, manda um oi pra gente no WhatsApp 38 9201337. O Senhor não esquece e nem abandona os seus filhos.